Fala meu lindo, minha linda, que bom que você chegou, a gente tem uma palavra de Deus pra você e essa palavra ela vai moldar algumas coisas importantes na sua compreensão sobre a forma com que Deus trabalha que às vezes é difícil de entender, mas é necessário saber a perspectiva certa de enxergar mas antes, eu quero te pedir um favor muito importante, curte o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e depois comenta, deixa o que você foi abençoado, indica pra alguém essa mensagem e não esqueça, toda segunda-feira, 7 horas da manhã, a gente tem um encontro aqui no canal, vamos pro vídeo? Gênesis capítulo de número 41, verso de número 37, diz o seguinte E a coisa foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos E Faraó disse ao seu servo, acharemos alguém como este homem? Quem está, em quem está o Espírito de Deus? E Faraó disse a José, visto que Deus te mostrou tudo isso, não há ninguém tão prudente e sábio como tu és Tu estarás sobre a minha casa, de acordo com a tua palavra, todo o meu povo será governado Somente no trono eu serei maior do que tu That's it Eu vou te falar uma coisa A forma cujo qual Deus nos direciona, na maioria das vezes São por demandas que são percebidas no meu convívio Ou nas mensagens que chegam, nos aconselhamentos que fazemos Nas perguntas que chegam na hora certa E que a resposta é uma explosão de Deus no nosso entendimento Faz a gente compreender coisas novas e as vezes nos faz ficar até um pouco ainda confusos E essa palavra, o tema ou a lógica de Deus, ela é difícil de nós como seres humanos falarmos É assim que Deus trabalha Quem somos nós para dizer quem Deus é? No sentido da sua totalidade de poder e glória Perguntaram e Ele diz, eu sou o que sou Ele é tudo e em todos, em todo o tempo Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim Aquele que era, que é e para sempre será Ele não está ligado ao tempo porque é eterno Ele está antes do próprio tempo ser inventado Ou seja, como nós, meros mortais, vamos dizer a lógica de Deus Seria uma coisa muito louca tentar falar Que é isso e ponto Mas eu vou te dizer uma coisa, meu lindo Existem parâmetros aferidos Que a gente consegue dizer Oh, isso aqui só Deus que pode fazer Você concorda comigo que tem coisas na nossa vida Que a gente olha e diz Não pode ser o acaso Não pode ser sorte Só Deus que poderia pensar algo Tão absurdo como esse Não é verdade? Eu vou te falar uma coisa, lindo Tem coisas que me perguntam Que eu não sei explicar Alguém disse David, o que você fez para pregar para milhões de pessoas? Não sei Irmão, eu sou um ignorante Tem gente que fala mil vezes melhor do que eu Tem gente que sabe milhões de vezes mais do que eu Vai entender Aí talvez para alguém pode ser um erro Para mim eu digo Só Deus para fazer um milagre desse Porque eu durmo comigo, irmão Eu acordo comigo Eu sei os defeitos de tudo Eu só não conto para vocês Senão eu ia ter muito inimigo E se você contar os meus Os seus por a mim Eu também ia ficar com raiva de você Porque a gente é falho A gente é ser humano A nossa batalha É para que Jesus aplaque em nós a nossa carne É isso que fazemos todos os dias Porque se nós fôssemos tentar viver sem Jesus Não ia dar certo Irmão, não existe Existe um pregador do Evangelho Sem Deus no centro do Evangelho Se você tentar pregar sozinho Não vira Se você tentar fazer sem Ele Não dá Se eu tentar gravar uma série Sem a direção dEle Eu passo muita vergonha Então no final Eu olho e digo Só Deus que pode fazer Mas essa resposta às vezes Não é suficiente para as pessoas E eu vou te falar A gente tem alguns aspectos E parâmetros humanos Que a gente tenta colocar em Deus E que nunca vai dar certo Uma das frases que eu ouvi esses dias E que fez nascer Essa palavra no meu coração Foi no momento de conversa Com um amigo Um colega de ministério E ele disse para mim Dave Eu estou numa fase difícil Do ministério Eu falei É meu irmão Que Deus Ele falou Eu cheguei numa fase Numa etapa Que eu não tenho mais para onde ir Ou o que fazer Eu fiquei olhando e ouvindo Ele falou Eu estou em crise Eu não tenho para onde crescer Eu cheguei no limite No que eu podia Eu já estou no limite Aí eu falei Sério? E ele falou Eu estou tentando Eu quero que você me ajude Que você me aconselhe A encontrar um outro caminho Porque se eu mudar Na posição que estou Na instituição que estou Não vai ser um upgrade Vai ser um downgrade Você entendeu O que ele acabou de dizer? Porque nós vemos na vida assim Existe upgrade E existe downgrade Se você sobe E cresce na vida Você diz que isso é um upgrade Agora se você recua Você diz que isso é um downgrade Então quando a gente recua A gente pensa que isso não tem a ver com Deus Não é verdade? Sim ou não? Então a gente pensa o seguinte Bom, se Deus entra na história Não vai ter como eu recuar Alguém diz Foguete não tem ré Esses dias um amigo meu Falou um negócio desse Eu coloquei no Google Tem um foguete com ré sim Está aqui Mandei para ele Só para provocar Óbvio que eu entendi O que ele estava querendo dizer Mas se eu te falar Que na lógica de Deus Não existe Downgrade Apenas upgrade Você vai ficar confuso Como assim, David? Significa Que tudo que ele faz É bom Para nós E que até quando é downgrade Para nós É upgrade para ele Porque ele sabe o que está fazendo E é perfeito na decisão que toma Eu quero que você Entenda um pouco da lógica Tem que ter lógica A lógica é essa Olha só Tem um menino chamado José O José É top Eu já preguei de José várias vezes Você já ouviu falar de José várias vezes Eu amo o José O José é top É maneiro É bonitinho É um top A vida do José É uma delícia O José É o segundo filho Perdão O penúltimo filho Segundo de estar para frente Não dá para admitir o erro agora Vamos continuar Não, peraí Vamos encerrar o ciclo Eu errei Desculpa Vamos para frente Tudo é didático Tudo é didático Sempre pedagógico Vamos lá O José tem uma vida maneira Ele é o filho do Jacó O Jacó curte ele demais Jacó olha para ele E diz Quem é que é o menininho de papai O José diz Sou eu Que lindo José é o filho da velhice do Jacó O José vive uma vida top Toma sucrilhos de manhã no café E não é sucrilhos de maca ruim É Kellogg's É Nescau Cereal 4.0 O José tem uma capa que ninguém tem José ganhou do Jacó Jacó falou Filho, está aqui uma capa maneira para você Todos os filhos ficam assim Nossa Por que eu não ganhei? A vida do José é um sonho O José acorda de manhã O paizinho dele fala Oi lindo, tudo bom? Preciso trabalhar hoje não? Estou brincando Esse era um sonho nosso Quando eu era adolescente Mas a vida do José é muito maneira Aí um dia Deus dá um sonho para ele O sonho é tão incrível O sonho é o sol A lua As estrelas se prostravam Os feixes se prostravam E aí o José teve um sonho Nossa E contou Ó a vida do José Aí ele contou o sonho Os irmãos do José olharam para o José Tá achando que é quem? Tá se achando Vem cá Ó Pegaram o José E tentaram assassinar o José Desistido Rubem não deixou Aí tiveram uma ideia Então não vamos assassinar Vamos vender E aí venderam José E José virou escravo Sabe o que é isso? Downgrade Isso é Retrocesso É o que a gente pensa Existem momentos Na nossa vida Que Deus nos fará Recuar E vai ser difícil De a gente entender Existem momentos Na nossa vida Que Deus vai segurar a gente E não vai só segurar Vai puxar a gente Para trás Você identificou O que eu acabei de fazer? O nome disso é arco O nome disso é flecha A flecha só vai pra frente Depois de vir muito pra trás Não, eu vou Eu sei que é difícil Engolir uma dessa, irmão A gente engole em secos Porque na verdade A gente nunca quer retroceder A gente diz pra trás Nem pra pegar impulso E se eu te falar Que Deus nos faz recuar E se eu te falar Que aquilo que a gente Chama de retrocesso Deus chama de processo E se eu te dizer Que aquilo que a gente Chama de downgrade Deus chama de necessário E se eu te falar Que pra nós é perda Pra Deus é tempo de qualidade E se eu te falar Que aquilo que nos dói Pra Deus é bálsamo De cura Em nós Através de nós O que Deus estava fazendo Com José Era tirando o menino Do Nescau cereal De cena O que Deus estava fazendo Com José Era tirando o menino Mimado de dentro dele Porque mimados Não governam Os preferidos Não conseguem Aguentar a posse Do poder Só consegue Experimentar Os altos lugares Aqueles que já passaram Pelos esmagamentos Da vida Lindo Perceba Que é nítido Quando alguém Que não teve Os dias difíceis Nunca Apenas viveu Os dias bons Você percebe Que há arrogância Na grande parte deles Porque eles não sabem O que é dia mau Eles não sabem Quanto custam as coisas E eles riem De coisas Que não tem graça Nenhuma Quem passa Pelo processo É habilitado Pra chegar Em qualquer lugar Da vida Eu vou repetir Pra você Quem passa Pelos processos De Deus Respeita O processo Vive O processo Está habilitado A chegar Em qualquer lugar Cujo qual Deus preparou Porque ele chega E permanece Ele não cai Daquele lugar Só cai Quem não tem Estrutura Pra chegar Aonde Deus Planejou E convenhamos Ou a gente Entende que Essa é a lógica De Deus E começa a aceitar Que virá Processo Sobre nós Ou a gente Vai ignorar Para sempre Os processos E nunca vai chegar A viver aquilo Que Deus deseja Eu revisito Eu revisito memórias Dentro de mim Todos os dias Eu revisito Começa a olhar As fases De maior humilhação Me prepararam Para tudo aquilo Que a gente vive hoje E eu vou te dizer Meu lindo De vez em quando O pau fecha A humilhação Vem igual Só que antes Eu via de um jeito Hoje eu vejo de outro Se está doendo Alguma coisa Está acontecendo Se está me incomodando Deus está fazendo Alguma coisa Se a paz saiu Alguma coisa Está acontecendo É Deus recuando A flecha Para lançar Ainda mais longe Eu quero que você Entenda Você é uma flecha Na mão do arqueiro E todas as vezes Que ele te puxa Para trás Não é para fazer Você parar Desistir Abandonar a missão Não Deus está te colocando No processo Está criando tensão Para que a tensão Te jogue para mais longe E o alvo Seja atingindo Ei Escute O Senhor não Puxa a flecha Para trás Para dispensar a flecha Ele puxa a flecha Para trás Para acertar no alvo Eu olho para o José Tadinho do José Tadinho do José Tadinho do José Ô Zé Tão querido E está preso Tão querido E está esquecido Padeiro esqueceu Copeiro esqueceu Todo mundo esqueceu dele Menos quem puxou a flecha Para trás Vai ter momentos Vai ter momentos da vida Que a tensão É tão grande Que a gente pensa Que porque todo mundo Se esqueceu de nós O arqueiro se esqueceu também Só não esqueça Se tem tensão É porque o arqueiro Está segurando a corda Da flecha Eu vou repetir Se tem tensão O arqueiro Está com as mãos Sobre a flecha E se eu fosse você Só se eu fosse você Eu ia dizer Jesus Eu não estou entendendo nada Mas se puder Puxa mais Senhor Eu não estou entendendo nada Mas se esse processo Me leva para o centro Da tua vontade Me puxa mais Porque na hora Que o Senhor soltar Eu quero chegar Tão rápido Com tanta velocidade E com tanta certeza Que vai ser Impossível Me parar E o teu nome Muda Para uma palavra Imparável Unstoppable Quando o Senhor Está com a mão Na flecha Não existe ninguém Que consegue parar O percurso dela Ou desviar aquilo Que Ele determinou Como alvo Aleluia Aleluia Ninguém Vai parar Aquilo que Deus tem Na tua história Processo não Foi feito Para você parar Foi feito Para você passar Jesus 2021 Foi um caos E eu nem Quero falar Mais disso Só quero entender Que tudo Que eu vivi Foi uma Preparação Do extraordinário Que está vindo Sobre mim Em 2022 Você pode declarar Isso sobre a sua vida No nome de Jesus Alguém já viu Um tsunami Que bom Ai Jesus Ninguém viu mesmo Que bom Eu vou te contar um negócio Essa perspectiva Ela é bíblica Ela não é inventada Gizé Saiu da casa Do seu pai Jacó Para uma prisão Foi vendido Aos ismaelitas Parou na mão De faraó Foi caluniado Envergonhado Ah David Só tem uma história Não Davi Davi foi ungido Rei de Israel Pelo profeta Samuel Ungiu ele E no dia seguinte Uma perseguição Implacável De Saul Começou sobre ele Ele fugiu Como um cachorro Pelo deserto Para não ser Assassinado Pelo rei Que agora sabia Que o sucessor Estava na terra Tentaram matar Davi de todas as formas Gigante Entrou na guerra Leão Entrou na batalha Urso Entrou na treta Mas ninguém Parou o menino Você vai dizer Nossa Que absurdo Isso eu não quero Para minha vida Então não tente ser rei Então não tente governar Não Isso eu não quero Para minha vida Então tudo bem Tudo bem Você não quer o processo Então não deseja o reinado Não quer o processo Não deseja o governo Não quer o processo Não Então não adianta Não vai rolar Ninguém chega A lugares altos Sem tropeçar pelo caminho Sem ter cicatrizes profundas De marcas necessárias Que se tornam Um memorial Para não esquecer Por onde passaram Talvez Você veja um menino E eu sou um menino Eu tenho só 31 anos Mas eu tenho marcas Profundas dentro de mim Marcas tão profundas Que eu não tenho coragem De subir num altar E pregar longe Da presença dele Como assim David? Sim Eu tenho uma marca Eu tenho uma marca Porque já tentei fazer E eu nunca mais esqueci Da vergonha que eu passei Existem marcas que eu não quero Porque ver a marca de alguém Já é suficiente Para mim não reproduzir o erro Mas existem marcas que estão em mim Encravadas no meu corpo E que são necessárias Para que a caminhada prossiga Aí você está dizendo David e o tsunami Vocês ainda estão no tsunami? Não Todas as vezes Que um tsunami acontece Dias antes Dias antes O mar Recua Você não está entendendo, né? É exatamente Que isso Que está acontecendo Às vezes Na sua história O recuo É a formação De um grande tsunami Que está vindo Todo o processo Que você tem reclamado É Deus recuando A sua história Para fazer você viver O extraordinário E o impossível Aos olhos de todo mundo E todos que viram O mar recuar Verão O tsunami Da presença De Deus Sobre você E aquilo que doeu Vai ser bálsamo Para alguém Porque talvez Você ainda não Entendeu Lindo Mas 2022 Será um tsunami Na sua vida Eu quero declarar Em nome de Jesus Que o que o Brasil Viveu em 2020 Que o Brasil Viveu em 2021 Foi um recuo necessário Para que 2022 Se eu não crer nisso Eu não sei no que Eu vou conseguir Crer mais Para que 2022 A gente vive Uma revolução Um tsunami Uma glória Poderosa De Deus Sobre o nosso país Eu quero profetizar Que a tua casa Será reestabelecida O seu trabalho Será reestabelecido Só que será melhor Será ainda mais próspero Sabe todas as vitórias Que estavam estancadas Virão sobre a tua casa Como uma avalanche Virão como uma avalanche Grava essa palavra Que daqui a pouco A gente vai falar sobre ela Jesus É só o que queremos Senhor Te entender é difícil Mas os teus sinais Nos apontam caminhos Para compreensão Se o que o Senhor Está fazendo É um processo Nós vamos viver O processo Se o que somos É uma flecha Pelo menos Tu é o arqueiro E tu nunca Errou o alvo Nos envia Para o centro Da tua vontade Eis-me aqui Senhor Envia-me a mim Não importa o processo Eu quero a tua vontade Em nome de Jesus Amém Eu normalmente acabo agora Normalmente eu já deveria ter saído Mas alguém está perguntando dentro de si E o José A última vez que o Senhor falou dele Ele estava esquecido E o Davi A última vez que você falou dele Tinha um leão tentando matar Um urso Um gigante E um rei O que aconteceu? Bom José virou governador do Egito E Davi virou o rei de Israel Amém Amém.